Música Chefe Estado-Maior General FFDTL e o Comandante Geral PNTL discute segurança para a visita a Mupapanian Mai, Timor-Leste. Chefe Estado-Maior General FFDTL e o Tenente-General Faluratelai e o Comandante Geral PNTL e o Comando Geral PNTL poder discutir com a preparação de segurança para o Papa Francisco e Timor-Leste. A cooperação é uma diretiva política, é uma preparativa para o INSA, para o INSA, para o INSA, para o INSA, para o INSA. Agora estamos preparados para o INSA, para discutir o INSA, a missão PNTL não cumprir a missão, o FDTL não cumprir a missão, depois a cooperação, a coordenação entre o INSA. Foi a primeira vez que o INSA tem o INSA, para o FUTU na nação, não é, e nem para o INSA, os generalistas são mais, tem ajuda, foi a informação não vés, aliás para apoio, sem rola para o INSA, nem para o INSA sucesso, nem lá só o sucesso da PNTL, e o FDTL, mas o sucesso da nação. A gente vai fazer a orientação do governo Nianfo, o seu senhor ministro do interior. Então, a nível operacional, a gente vai fazer a nossa comissão para a turma, para assegurar a orientação. Mas a gente vai fazer a preparação para a turma, que as reivindiretivas que nós temos, a gente vai implementar. A gente vai fazer a preparação para a turma, tanto a policia como o ensino, que tem apoio militar, para assegurar a visita ao meu papo Nian, e nós vamos fazer a turma de ciraceluc. No plano durante o dia Timor-Leste, o papo se encontrou parte religiosa cira, no representante de juventude do dia Timor-Leste, no entidade de ciraceluc. Antes nele, hoje se reunião com o seu ministro, o governo delibera, hoje autoriza, despeja, todo o montante do dólar, todo o conselho recém-rua. Hoje fundo contingência da Comissão Alto Nível Institucional, hoje ralou a preparação com a nova visita ao Papa Francisco. João Carlos Tomás Soares, XMN.